Na sua experiência, e aqui fazem muito entrevistas a jovens recém-incenciados, parece-lhe que eles estão preparados para o mercado de trabalho? Acho que cada vez mais. Cada vez mais eu acho que os jovens têm tido, ou estão a começar a ter, um self-awareness muito forte para aquilo que efetivamente o mercado lhes reserva. Até porque, eles próprios sabem, não é linear. Há uns anos atrás, aquilo que acontecia é que um aluno de gestão, ou um aluno de economia, ou um aluno de engenharias, sabia à partida que mais tarde ou mais cedo acabaria. Acabava o curso e tinha emprego. Já não é assim. Portanto, já não é fácil. Ainda existem, obviamente, cursos ou licenciaturas que, se calhar, podem ser privilegiadas em detrimento de outras, mas cada vez mais os jovens têm o self-awareness de que as competências podem fazer a diferença. E já tem acontecido clientes da Ray Human Capital, por exemplo, estarem a recrutar jovens, não pela licenciatura, mas pelas competências. Ou seja, irem à procura, efetivamente, do tal talento. E o tal talento pode estar num aluno que, se calhar, terminou uma licenciatura com uma média de 12 ou de 13, e não num aluno que terminou uma licenciatura com uma média de 16 ou 17. Portanto, isto pode ser um fator diferenciador. Agora, claramente os jovens são eles próprios que têm de perceber que o mercado de trabalho neste tipo de ciclo económico que atravessamos, os jovens têm de perceber que têm de fazer a diferença. São eles que têm, claramente, de se diferenciar uns dos outros para conseguirem agarrar as próprias oportunidades. Porque as empresas procuram, mas como recrutam menos, procuram os melhores. E, portanto, procurar os melhores é, efetivamente, ali nos soft skills que é o desempate, por assim dizer. O Marco, só para terminar, para não lhe tomar mais tempo, dê-me três conselhos a estes jovens com quem nós vamos lidar durante este tempo, para não falharem nesta sua ânsia de entrar no mercado de trabalho. Eu acho que me vou repetir um bocadinho, mas, de qualquer forma, acima de tudo, tem que ser, tem que estar muito conscientes de que é necessário, ao longo do seu percurso académico, procurarem iniciativas diferentes e que lhes permitam, acima de tudo, ter contato com a realidade empresarial, mas também com a realidade social. Ou seja, esta combinação é importantíssima para que, efetivamente, consigam criar valor em si mesmos, não é? E depois, obviamente, isto há de ser uma consequência de criar valor no mercado de trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo, que eles tenham esse self-awareness dessa situação. Por outro lado, acho que cada vez mais os jovens, hoje em dia, e eu recordo-me de alguns processos que nós tivemos e algumas iniciativas que a própria RAE esteve envolvida ao longo do ano de 2010, que os jovens, cada vez mais cedo, têm um nível de maturidade diferente. E isso é muito interessante ver que jovens com 20 ou com 21 anos têm, efetivamente, uma capacidade de aprendizagem, porque são interessados por determinado tipo de temáticas e não querem fazer parte das estatísticas, das famosas estatísticas do desemprego, não é? De mais um jovem recém-licenciado que está no desemprego. Os jovens têm claramente a noção de que, ou têm de ter claramente a noção, que as mais valias que podem ter têm que ser eles a desenvolvê-las, têm que ser eles a procurá-las. Eu acho que isso é importantíssimo. Se não forem eles a fazê-lo, ninguém os fará, ninguém fará por eles. Portanto, é necessário que sejam eles a procurar as tais mais valias para fazer face aos desafios que encontram no mercado de trabalho. Outro tipo de conselhos, acho que é importante irem conhecendo o mercado de trabalho, irem conhecendo o que é que se está a passar, ou seja, como é que o mercado se pauta, saberem minimamente quando terminam a licenciatura, o que é que querem fazer, ou seja, para onde é que se querem mexer, ou mesmo não sabendo literalmente o que é que querem fazer, pelo menos saberem onde é que querem estar. Eu costumo dizer que se nós soubermos o que não queremos, por exclusão de partes, vamos chegar àquilo que queremos. Portanto, é importante que tenham uma noção clara de se querem estar na área financeira, então é para a área financeira que têm que apontar esforços. Se querem estar na área de grande consumo, então têm que apontar para o grande consumo. Portanto, é importante chegar-se à altura, ou quando se chega à altura de ingressar no mercado de trabalho, e isso faz parte do trabalho de casa, saber perfeitamente para que lado é que quer ir. Porque isso mostra confiança também para o outro lado. Se uma pessoa souber dizer que quero isto, ou que é por ali que eu quero ir, obviamente passa totalmente confiança ao outro lado e é quem recruta de que a aposta vai ser por ali. Portanto, é muito importante terem uma noção clara e ainda existem, infelizmente, muitos jovens que estão um pouco perdidos, andam a deambular para tentarem perceber aquilo que querem da própria vida profissional. Agora mesmo, para finalizar, tivemos um percurso juntos, a Rayman e nós fomos, portanto, quase um ano. Como é que avaliou esta experiência dos JobParty e do lidar com estes jovens todos nas universidades, como é que avaliou esta experiência? Para nós foi interessantíssimo, ou seja, para a Rayman Capital acho que foi interessantíssimo. Aliás, o feedback de toda a equipa da Rayman Capital, que esteve envolvida com o Fórum Estudante nestes JobPartys, foi muito positivo. Mas mais do que a nossa análise da Rayman Capital foi ver que as pessoas em si, os alunos em si, a população target deste tipo de iniciativa valorizou imenso aquilo que foi feito pela Rayman Capital. Não só a iniciativa do Fórum Estudante e de todos os JobPartys, mas acima de tudo valorizaram, e aqui na parte que toca à Rayman, valorizaram imenso aquilo que nós fizemos. Ou seja, tivemos um feedback muito positivo, não só aquele feedback que foi passado por vós, mas também o feedback que nós íamos colhendo ao longo dos JobPartys, o interesse que eles tinham efetivamente em perceber, então, mas é isto que eu vou encontrar, é isto que eu devo privilegiar, é assim que eu devo construir o meu CV, é este tipo de dinâmicas, este tipo de provas de grupo que me vão surgir quando eu estiver à procura do meu emprego. Foi muito interessante ver, e é muito gratificante para uma empresa que efetivamente o seu core business está na área da consultoria em recursos humanos, obviamente que é interessante ver que aqueles jovens estão a valorizar o trabalho que está a ser feito por nós. Portanto, nós provavelmente poderemos ser uma das primeiras empresas por onde eles poderão passar, mas que não seja como passagem efetivamente, não é? Porque nós acabamos por ser casamenteiros, nós é entre o mercado de trabalho e os candidatos, não é? Acabamos por ter que fazer aqui um casamento entre as partes, e mais que não seja aí, vamos arbitrar a relação. Muito obrigado. Muito obrigado a ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.